A gente pensa, como é que a gente vivia antes sem internet? Por exemplo, eu também não lembro, não sei como é, mas eu sei que hoje eu não consigo viver sem. Eu sou o Fábio Porchat e acho que posso falar bastante da importância da internet na vida das pessoas, porque ela foi fundamental na minha vida para o meu trabalho. As pessoas passaram a conhecer o meu trabalho através da internet. E quando diziam para mim que a internet era a porta dos fundos, na televisão, no cinema, eu falei, então eu vou entrar com o pé na porta dos fundos. E vivendo nesse mundo da internet, eu percebo quantas pessoas têm acesso já à internet hoje e quantas, muito mais pessoas não têm acesso à internet. Não digo nem, ah, não tem em casa. Eu digo não tem. E a internet, ela consegue fazer com que todo mundo circule junto. O que o mundo separa, a internet faz com que junte. Além da informação que você consegue na internet, que é muito óbvio, você coloca lá no site, qualquer palavra surge, 400 mil explicações para aquilo. Aquilo ali é uma forma democrática de qualquer tipo de pessoa poder começar qualquer tipo de tarefa, de trabalho, de busca, de pesquisa no mundo. Hoje em dia, quando alguém fala para mim assim, ah, Fábio, quando tentei falar com você, não consegui, eu falo, é impossível. É só você colocar na internet, site do Fábio vai aparecer. Você colocar assim, telefone da mãe do Fábio vai aparecer. E a internet é um facilitador de tudo. Eu fico preocupado de ver como as pessoas ainda dizem que a internet é um luxo, um artigo de luxo, como se fosse um carro importado, como se fosse uma casa de praia. A internet, ela é tão importante quanto a água, a luz e o gás na sua casa. Precisa ter também a internet, para você ter acesso, para você ter proximidade do mundo. Porque cada vez mais a gente vai se distanciando, cada vez mais a gente não está perto um dos outros, cada vez mais a gente está esquecendo, conectado, só que no nosso mundo. E a internet quer queira que não, ela faz esse mundinho poder abrir para um mundo maior. Porque isso, se você está passando por algum tipo de necessidade, você conectado na internet consegue sanar, tentar sanar esse problema muito mais facilmente do que você em casa sozinho, passando por aquela dificuldade. Eu acho que é um grito, o seu grito ecoa na internet. Você coloca na internet um socorro, ele vira um, pelo amor de Deus, me ajuda, entendeu? Ah, mas as pessoas ficam na internet, se isolam. Quantas vezes a gente não se isola sozinho em casa? Lendo um livro, vendo televisão. Não é a internet que isola as pessoas, são as pessoas que isolam as pessoas. A internet você pode utilizá-la para, ao contrário, para chamar a atenção de todo mundo. E hoje, mais do que nunca, você pode dar a sua opinião e ser ouvido por alguém. Olha a importância disso, de você poder falar, né? De você não ficar só na sua casa e falar, ah, eu acho isso, e quem te ouvir é a sua mãe e o seu irmão. Agora, quem pode te ouvir é o presidente do país. E eu acho que isso é o importante, é as pessoas terem acesso, as pessoas poderem entrar ali a hora que elas quiserem. E não é o que tem que ter em casa o computador, elas têm que ter um Wi-Fi na rua, elas têm que ter uma biblioteca que elas possam entrar, elas têm que ter, a internet tem que estar a um alcance. Se eu chegar agora para alguém que está aqui e falar assim, você me pega um copo d'água, essa pessoa vai achar um copo d'água em 30 segundos. É a mesma coisa com a internet. Eu tinha que falar assim, me dá um sinal de internet. A pessoa, claro, é só isso aqui. Isso é que é o negócio. O que eu acho que o CDI propõe é justamente isso. Percebam a importância da internet e percebam como ela é vital para as pessoas e como isso precisa ser para todo mundo. você levar essa tecnologia, esse alcance da internet para todo mundo. E é mundo mesmo, porque não é Brasil. É Brasil e temos orgulho disso, mas é mundo, de verdade. Sabe, fazendo porque acredita naquilo, porque quer que aquilo dê certo e sabe da importância daquilo. Há 18 anos, hein? Quando você nem fazia a menor ideia do que a internet, quando eu não fazia a menor ideia do que a internet. Sou eu que descobri isso, não sou eu que estou falando para você. É o mundo todo, é a ONU falando para você, são os países que pegaram o CDI para eles e abraçarem e falarem que queremos fazer aqui também. É o mundo todo dizendo para você que isso é importante. E a Skoll Foundation fez um desafio mundial e reuniu 57 ONGs do mundo todo. É um grande crowdfunding, você já deve ter ouvido falar nisso, onde o mundo todo pode doar para todas essas ONGs. Tem ONGs de todos os tipos diferentes. É a brasileira, essa ali, com a coisa da inclusão digital, com a coisa do acesso à internet. E estou aqui dando possibilidades, hein? No final de tudo, quem doar aqui através dessa página minha aqui dentro do CDI vai concorrer a convites para o meu espetáculo, camisetas do Porta dos Fundos, livro autografado do Porta dos Fundos. De repente, se bobear, você até vai assistir uma gravação do Porta dos Fundos. É mais assim, dizendo para você, se junta nessa causa com a gente que está todo mundo junto e eu estou junto com você. Então eu conto com a sua participação, o seu incentivo, para antes de tudo, descobrir o que é CDI. Entra lá, tenho certeza que a partir do momento que você descobrir e da importância disso, você vai querer colaborar assim como eu colaborei. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu sou o Fábio Borchá e conto com a sua participação. Parece um político isso. É esquisito. Vote em mim!